Olá a todos! Sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Em vídeos anteriores desta série, bem como no livro O Legado de Allan Kardec, estudamos a questão do panfleto rustenguista que atacou Allan Kardec e o Espiritismo. A Sociedade Anônima tentou silenciar o movimento espírita com relação ao panfleto rustenguista. No entanto, os protestos do movimento espírita com relação ao panfleto rustenguista continuaram. Segundo ressaltou Michel Rosin, da União Espírita Francesa, deve predominar o compromisso espiritual com a verdade. Vamos ler para a nossa reflexão alguns trechos do que escreveu Michel Rosin no jornal Real Espiritismo sobre o assunto. Por falta dessa coragem de dizer a verdade, toda a verdade, as mais nobres causas perderam-se. Se Deus concede-nos alguma força, seja moral, seja intelectual ou material, é sobretudo para sustentar os débeis. Na presente questão, deixar que se alterem sem protestar os princípios fundamentais de nossa filosofia seria ajudar aqueles que, por interesses inconfessáveis, não temem minar a influência. A influência benéfica e consoladora que ela exerce sobre os aflitos, os oprimidos, que, lamentavelmente, apenas contam com esse único apoio. Sabemos que, ao entrar no combate, estaremos expostos às inimizades de alguns, aos julgamentos erróneos de outros e, inclusive, às calúnias. Mas a doutrina egoistamente cômoda do deixar fazer jamais será nossa. E, embora pessoalmente saibamos a que nos aferrar, não deixaremos de esclarecer nossos irmãos. Por isso, consideramos um dever, por mais penoso que seja, revelar tudo o que possa travar a marcha do espiritismo, base de todos os nossos progressos futuros. Como o ataque rustenguista a Allan Kardec e ao espiritismo evidenciava a necessidade, não de silêncio, mas de esclarecimentos, a União Espírita Francesa publicou, em 1883, a brochura intitulada JB Rustin, perante o espiritismo. Essa brochura encontra-se traduzida para o português e disponível gratuitamente na internet. Recomendamos a todos os interessados a leitura da broxura JB Rustin, perante o espiritismo. Vamos destacar alguns trechos dessa brochura para nossa reflexão. Ressaltou Berthropo, os mártires tinham sofrido em suas carnes palpitantes para defenderem sua doutrina, a doutrina de Jesus, e serem chamados de seus servidores. Hoje em dia, ainda, os missionários plenos de fé, de coragem, expõem suas vidas para levar à luz as hordas selvagens. E Jesus, o Messias de Deus, o Espírito protetor de nosso planeta, que deve conduzir-nos à perfeição, teria começado sua missão com a fraude e a impostura, se tivesse tido somente um corpo fluídico. Gabriel Delane, por sua vez, destacou. Crookes, mediante um médium apropriado para esse tipo de manifestação, constatou que o Espírito podia revestir momentaneamente uma aparência carnal, mas isso somente durante um período muito curto, duas ou três horas no máximo, e extraindo o fluido vital do médium, que se encontra, por esse fato, em estado cataléptico. Então, vemos que Gabriel Delane demonstra, inclusive, por meio dos experimentos de Crookes, que Jesus não poderia ter tido, do ponto de vista científico, somente um corpo fluídico durante o período que esteve conosco na Terra. Gabriel Delane também observa. Não tem faltado inspiradores espirituais para ditarem teorias extraordinárias, em maior ou em menor grau. Mas a força de Allan Kardec está em que sua revelação teve a seu favor sobre o controle universal do ensino dos Espíritos, do qual não se valeu Roustain para compor a sua obra, já que Roustain utilizou somente uma única médium. E Sophie Rosan destaca o seguinte. Estamos aqui na presença de ditados mediúnicos assinados por Moisés e os apóstolos. O leitor está obrigado a fiar-se na palavra do Senhor Roustain. Por mais justa confiança que se lhe possa conceder, a coisa é um pouco difícil de acreditar. Nestes tempos de mistificação que correm, está permitido perguntar em que o Senhor Roustain baseia a certeza de todas essas célebres identidades? Parece que antes de escrever na portada de um livro nomes dessa importância, deve-se pelo menos provar, de maneira irrefutável, que não são apócrifos. Ora, por vários motivos, não vejo como o Senhor Roustain conseguiria isso. A questão do panfleto Roustain guista possibilita-nos muitas reflexões. Por exemplo, diante de deturpações, de sofismas, de ataques ao Espiritismo, Allan Kardec, o que fazer? A atitude da União Espírita Francesa nos recorda o compromisso espiritual que temos com a verdade. E nos perguntamos estamos cumprindo com esse compromisso? a atitude da União Espírita Francesa nos ensina que diante dessas situações lamentáveis não devemos silenciar. devemos trabalhar para o esclarecimento. Devemos trabalhar para estimular o estudo das obras de Allan Kardec e das informações fidedignas acerca de sua biografia. devemos utilizar essas dificuldades que podem surgir no movimento espírita como estímulo para o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral e que nosso progresso intelectual e moral beneficie o próprio movimento espírita por meio da nossa conduta consciente, equilibrada e decidida. agradecemos imensamente a atenção de vocês o carinho, a amizade fraterna a divulgação desses vídeos estejam à vontade para divulgar esses vídeos agradecemos a Rádio Portal da Luz que tem transmitido o áudio dos nossos estudos e a muitos companheiros e instituições do movimento espírita que tem participado deste estudo e divulgado os vídeos como por exemplo Bruno Tavares o site Autores Espíritas Clássicos Nuno Emanuel Ismael Gobo a revista digital O Consolador e instituições e trabalhadores do movimento espírita de vários países em vários continentes e desejamos a todos de coração muita paz muita saúde e muita felicidade e muita ausência e muita felicidade as boy físicas e muita felicidade temos que ter ou nesse soft's e desco mais o desco desco de sim alles